Bom dia, oitavo ano. A partir de agora a nossa aula está sendo gravada. Hoje nós vamos falar sobre répteis, ok? Nós vamos iniciar na carta 38. Antes eu vou passar alguns recadinhos para vocês, para vocês ficarem atentos aos prazos, tá? Vou mostrar para vocês lá as atividades do portal, do positivo, só para vocês ficarem cientes, tá? Para não correr o risco de perder os prazos. Então, nós temos algumas atividades aqui para serem feitas, tá? E tem alguns alunos que estão se perdendo aí, né? Às vezes tem bastante tarefa para estar fazendo e acaba se perdendo. Então, essas correções que eu coloco para vocês, é para vocês corrigirem as atividades de vocês, tá? Então, isso aqui não tem entrega. Agora, essa tabela comparativa de vertebrados, vocês têm que estar entregando, tá? Que é só até hoje. Depois que fizeram essa tabela, vocês têm essa atividade aqui de educação ambiental, né? Que vocês vão assistir um vídeo. E a partir desse vídeo, eu vou fazer um relatório e enviar para mim. É um vídeo que fala da relação entre as mudanças climáticas e a pandemia do Covid-19, tá? Então, vocês vão estar fazendo um relatório, um hoje que está enviando para mim aqui, tudo bem? Então, nós temos essas duas atividades para estar sendo entrega. Primeiro, faço a tabela que encerra hoje e depois a de educação ambiental. Tudo bem? Dúvidas a respeito disso? Ou está tranquilo? Então, vamos... Então, Caio, eu não tenho como dizer agora as que eu recebi, não, tá? Eu dei o ok lá no recebimento e dá uma olhadinha lá para vocês. Senão fica complicado aqui, se eu recebi de cada um, tá bom? Em particular. Vamos iniciar, répteis. Mesmo esquema de sempre, né? Que eu venho fazendo com vocês. Eu explico a matéria e depois a gente vai tirando as dúvidas aí, tá bom? E os vídeos também eu deixo tudo no finalzinho. No finalzinho eu passo alguns vídeos para vocês. Então, vamos lá. Répteis, né? O nome réptil, ele vem de uma referência do latim que significa rastejar, tá? Répto, répto, significa rastejar. Então, os primeiros estudiosos, né, desses animais, eles colocaram como um grupo de animais rastejantes, tá? O que a gente sabe que hoje em dia não é 100% verdade porque os répteis, eles desenvolveram patas, tá? Eles têm pernas, né? Então, assim, é um nome que não condiz 100% com todos os grupos de répteis, tá? Bem, durante muito tempo, esses animais, eles foram os primeiros que conseguiram dominar 100% o ambiente terrestre, tá? Que não precisavam dar água, por exemplo, para se reproduzir com os anfíbios. Então, esses vertebrados, nós chamamos de vertebrados terrestres. E eles, por muito tempo, eles dominaram mesmo todo o planeta Terra, que foi a era dos répteis, né, no período dos dinossauros. Ah, professora, então, dinossauro, né, esse papo de dinossauro, né, mentira? Não, eu sempre achei que era ficção científica. Nós temos vários filmes de dinossauros que realmente é de ficção científica. Mas, sim, nós tivemos muitos dinossauros vivendo aí no planeta Terra e foram as espécies que dominavam. Hoje, podemos dizer que a espécie humana domina o planeta Terra? Acredito que eu que sim. E naquela época eram os dinossauros, tá? Ah, professora, mas por que nós não temos mais os dinossauros? Nós tivemos um evento, né, que foi um evento de extinção em massa, que foi a chuva de meteoros, tá? Que extinguiu muitas espécies de dinossauros. Principalmente aquelas muito grandes, né, que mediam, igual esse esqueleto que tá mostrando pra vocês, 4 metros de altura, né, 12,8 metros de comprimento. Então, esses dinossauros, com a chuva de meteoros, eles não conseguiam fugir desses meteoros e acabaram morrendo e foram extintos. Os que tiveram uma adaptação melhor àquele ambiente, eles conseguiram sobreviver e continuaram na escala evolutiva, tá? A maioria dos répteis, né, uma característica da alimentação dos répteis, é que a maioria deles são carnívoros, tá? Algumas espécies, como jacarés, apresentam garras, dentes muito fortes, né, que são capazes de agarrar o animal, rasgar a carne, mastigar mesmo, tem dentes de mastigação. Já tem aí uma cara dentária bem desenvolvida, tá? Outras espécies, como as serpentes, eles, as serpentes peçonhendas, tá? Tem os órgãos inoculadores de venenos, os dentes inoculadores de venenos, tá? Então, eles são peçonhentos, né, aquilo que eu falei com vocês, se inocula veneno, são peçonhentos e não venenosos. Conseguem mobilizar o animal, tá? E depois de estar se alimentando. Temos espécies de tartarugas que não possuem dentes, mas elas possuem uma placa que são muito resistentes também pra morder, tá? Só, cuidado com os microfones ligados aí em turco. Tá? Os répteis, né, eles foram os primeiros vertebrados que se adequaram totalmente ao ambiente terrestre, né, foi tudo que eu falei, mas isso foi por conta de algumas adaptações que eles têm, né, que permitiram a sua sobrevivência a 100% do ambiente terrestre, tá? O primeiro deles foi o ovo, os ovos deles possuem casca, né, uma casca calcária que protege o embrião. Então, assim, ele não vai perder água, não vai ressecar e matar o embrião como ocorre com os anfíbios, tá? Outra coisa importante, muito importante, inclusive, é que a fecundação dos répteis é interna. Então, eles não precisam lançar os seus gametas na água, né, não, o macho, ele vai inocular, né, o gameta masculino no interior do corpo da fêmea. Então, isso sim, permite que ele seja fora d'água. Outra coisa é que eles possuem uma pele muito mais seca do que os anfíbios. Os anfíbios têm a pele úmida, né, que precisa estar sempre em um ambiente úmido pra ela não ressecar. Então, eles possuem uma pele seca, sem glândulas, né, igual o saco lá que tem a glândula paratóide, não possuem glândulas. E possuem também o corpo coberto de ou escamas, né, como, por exemplo, algumas serpentes, né, placas ou carapaças queratinadas, como, por exemplo, as tartarugas, tá? As escamas que revestem o corpo dos répteis podem ter formas de espinho servindo também para sua defesa, tá? Então, além de proteger o corpo do animal pra evitar que ele perca água, também funciona como espinhos. E essas escamas, essa pele que esses répteis possuem, na hora que eles vão crescer, eles fazem um processo muito semelhante aos artrópodes, que é um processo de muda ou equidize, lembra disso? Que eles trocam de carapaça, aqui eles também trocam de pele. Acontece muito isso com as cobras, né? E outra característica também que favorece esses animais a estarem vivendo completamente fora d'água é que eles já apresentam os pulmões bem desenvolvidos, né? Então, eles não precisam fazer respiração nem branquial nem putânea. Eles respiram pelo pulmão, semelhante a nós, que somos mamíferos, tá bom? Então, até aqui alguma dúvida do porquê desses animais conseguirem viver 100% fora d'água? Tranquilo? Vou seguir então, hein? Outra coisa é que os répteis, assim como os peixes anfíbios, né, eles são ectotérmicos. Eles também conseguem regular a temperatura de acordo com o ambiente, tá? Os únicos endotérmicos são as aves e os mamíferos. E eles apresentam patas adaptadas, tanto para correr, tá? Por exemplo, os lagartos, né? Quanto para nadar, nós temos aí as tartarudas marinhas, né? Que elas possuem aquelas patas em formato de remo para nadar. Rastejar, como as cobras, por exemplo, que conseguem se rastejar, são muito ágeis na hora de rastejar. E também para escalar, né? Que nós temos aí muitos lagartos também que vivem aí no topo de árvores também, tá? Então, eles têm um bom sistema de locomoção. Como eles são classificados? Nós temos os textudinhos ou quelônios, que pode ser um ou outro, tá? É sempre bom falar quando tem dois nomes, porque às vezes vocês vão encontrar textudinhos em um lugar, quelônios em outro. Os crocodilianos e os escamados, tá? Quem são os textudinhos? Entre aspas, as tartarugas. Aí lembra assim, textudinhos, tete e tartaruga, que aí vocês vão lembrar, tá? Só que dentro desse grupo nós temos os cágados, as tartarugas e os jabutis. Ah, professora, existe diferença? Sim, é isso que nós vamos ver hoje, tá? Porque por muitas vezes a gente acha que é do tartaruga, né? E não é, tá bom? Então, quem são os textudinhos? São aqueles que apresentam aquela carapaça, que é fundida às vértebras das suas colunas e das suas costelas. Então, aquela carapaça da tartaruga, se ela quebrar aquele casco ali, ela vai ter problema? Sim, ela vai lesionar a sua coluna vertebral e as suas costelas, porque elas são fundidas a essa carapaça, tá? É uma estrutura leve e resistente, que facilita o seu nada, tá? Nas tartarugas marinhas. Também, por estar na água, né, a densidade diminui. Além disso, a carapaça, ela serve também para proteger contra possíveis predadores. Quando eles se sentem ameaçados, o que que eles fazem? Eles colocam a cabeça pra dentro da carapaça. Nós vamos ver que as tartarugas marinhas não têm essa capacidade. São onívoros, tá? Ou seja, se alimentam tanto de carne quanto de plantas, ou seja, são tanto herbívoros quanto carnívoros. A gente fala que são onívoros. Nós, humanos, por exemplo, somos onívoros, tá? E eles não possuem dentes. Eles possuem placas que auxiliam na mordida, tá? Bem, embora esse termo aí, né, tartaruga, ele seja aplicado para diversos animais, nós vamos ver aqui que não. Nós temos esses três grupos, tá? E nós vamos classificá-los de forma diferente. Vocês vão ver que eles possuem características bem diferentes, por isso que eles ficam em grupos diferentes. Então, ó, tartaruga são as tartarugas marinhas, tá bom? Toda vez que vocês falarem, ah, tartaruga são as aquáticas. Elas vão apresentar as pernas modificadas em nadadeiras, para elas nadarem, tá? O corpo delas atinge grandes dimensões. Nós temos tartarugas enormes, tá? Olha lá, 1,40m pode chegar. E nós temos muitas espécies de tartarugas marinhas, muitas ameaçadas de extinção, por conta, infelizmente, né, do impacto ambiental que o ser humano causa, jogando lixo, né, nas praias. E esse lixo acaba indo para o mar, né, e elas acabam comendo aí os plásticos, né, que elas confundem com água-viva, né, que faz parte da alimentação delas. Elas confundem com água-viva e acaba que não conseguem digerir esse plástico e morrem. Muitas ficam também enroladas em redes de pesca, tá? Então, assim, depois do Projeto Tamar, né, conseguiu-se muito ter o controle das tartarugas marinhas. Mas, se não fosse o Projeto Tamar, era bem possível que elas já estivessem extintas. Muitas são carnívoras e outras são herbívoras, tá? Os jabutis são aqueles terrestres, tá? Aqueles que vivem em quintal. Possuem a carapaça mais arredondada. Repara que existe a diferença aqui da carapaça do jabutis, que é mais arredondado, para a tartaruga, que é mais achatado, né? Possui os membros com dedos curtos, tá? Os dedinhos são curtinhos e as unhas são adaptadas para a sua locomoção no ambiente terrestre. E ajuda a cavar, tá? Para colocar os seus ovos, por exemplo. E, geralmente, os jabutis, eles são herbívoros, tá? Se alimentam aí de plantas mesmo. E nós temos os cágados. Os cágados são aquelas tartaruguinhas de páreo, tá? Olha a patinha dele, como é que é diferente, tá vendo? Possui essas unhas mais afiadas, tá? E ele pode ficar tanto no ambiente terrestre, quanto na água doce. Geralmente, no aquário, a gente coloca uma ilhazinha, né? Para ele estar subindo, tá? Caracteriza-se, então, por essa carapaça mais oval. Tem uma membranazinha entre os dedos, semelhante às patas lá das rãs, tá? Semelhante, mas não é tão marcante quanto das rãs, não. Algumas espécies podem ficar imóveis em um período muito longo, tá? Já reparado? Vocês já viram que tem hora que eles ficam paradinhos, né? Ficam imersas, né? Uma boa parte do tempo, mas só com as narinas para o lado de fora. Tem que ficar com as narinas para o lado de fora, porque eles possuem respiração pulmonar. Então, se eles precisam retirar o oxigênio do ar, aliás, eles precisam retirar o oxigênio do ar e não da água. A dieta dos cágados é carnívora, tá? Mas podem ser onívoros. Esses que a gente tem em casa, né? Acaba com o segmento de raçãozinha, né? Raçãozinha. Tranquilo até aí? Sobre os textudinhos. Vamos seguindo, então, hein? Os crocodilianos, né? Os crocodilianos, entre aspas, são os jacarés, tá? Nós temos, dentro desse grupo, os jacarés, os gaviais e os crocodilos. Esses animais, eles são animais extremamente fortes, né? Com garras e dentes bem afiados. Possui a cauda bem longa, tá? Qual a diferença do jacaré para os crocodilos? Primeiro, a questão do tamanho, né? O porte do crocodilo é bem maior do que o porte do jacaré, tá? O crocodilo tem a cabeça muito mais larga do que o jacaré. O jacaré tem a cabeça mais afiladinha, tá? Depois eu vou tentar mostrar alguma... Deixa eu ver se tem aqui na pochila, se não tiver. Não. Depois eu tento mostrar imagens para vocês. E os gaviais. Os gaviais, eles já têm tipo um bico. Eles têm um rosto, mas tipo um bico mais afilado, tá? Mas todos eles com dentes. Essa característica é comum. As pernas dos crocodilos são curtas, tá? Possuem membranas também entre os dedos para auxiliar a se deslocar na água. Geralmente se alimentam aí de peixes, mamíferos e aves. Ou de outros répteis aí que habitam aquele ambiente, tá? O crocodiliano mais comum aqui na fauna brasileira é o jacaré de papo amarelo. Muito comum, por exemplo, na região do Pantanal, tá? E o jacaré azul, presente também na Amazônia. Tudo bem? Não temos crocodilos no Brasil, tá? Os crocodilos não fazem parte aí da nossa fauna brasileira, não. Então, ok? Tranquilo até aqui também, sobre os crocodilianos. E os escamados, nós temos tanto as cobras quanto os lagartos, tá? Eles apresentam a pele cheia de escamas, né? São escamas rígidas e é substituída no momento do crescimento, nesse processo que eu falei com vocês, de muda ou equitise. Se alimentam de animais menores, como sapos, roedores, pássaros, tá? Podem ou não ser pessoentos. Nós temos cobras que medem em metros e metros de comprimento, por exemplo, a sucuri, né? Que não é pessoenta, mas ela é capaz de enrolar, né? Um bezerro, né? E ela tem tanta força na sua musculatura que ela quebra os ossos do bezerro e mata ele e depois engole, tá? Ela consegue abrir a boca, né? E engolir o animal e fazer a digestão dentro do seu organismo, tá? Então, não são pessoentas, não tem esses dentes inoculadores de verenos, não, tá? Agora, nós temos, por exemplo, a jararaca, que é uma cobra extremamente pessoenta, a surucucu, tá? Que fazem parte aí da fauna brasileira. Dentro desse grupo, nós temos os lacertinhos e os ofítios. Os lacertinhos, os lacertinhos têm quatro membros locomotores. Sim. Sim, ô, Júlia, essas cobras que elas matam o animal por estrangulamento, elas engolem o animal inteiro. Depois eu vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês. Então, os lacertinhos, eles fossem quatro patas, tá? Pra se locomover. Dentro desse grupo, nós temos os lagartos, os lagartixas, os camaleões e as iguanas. E os ofítios, lembra-se dos ofiúros lá dos equinodernos? Com conta do nome ofítios aqui, serpente do mar. Ofítios são as serpentes, que não apresentam pernas, tá? Nós temos peçonhentas e não peçonhentas. Bem, as serpentes, nós temos serpentes em diversos locais do planeta, tá? O único local que nós não vamos encontrar serpentes são nos polos e em locais com temperaturas muito baixas. Elas possuem olhos, mas sem pálpebras, móveis, tá? Que faz a gente ficar piscando, dando a impressão de os olhos delas estarem sempre abertos. Esses ofídeos, eles percebem facilmente o odor ao seu redor. Eles possuem uma língua bifurcada, tá? Que é dividida em dois, que fica com a língua o tempo inteiro pra fora, né? Já perceberam isso? Essa língua, ela serve pra reconhecer o ambiente e reconhecer os cheiros, pra auxiliar a ela a encontrar a sua presa e também a fugir dos predadores. Os que a gente sempre vê a cobra com a animinha pra fora, tá? Apresentam adaptações nos ossos do crânio, né? Tem uma mantípula que consegue se deslocar pra elas conseguirem engolir as presas maior do que o seu próprio corpo, tá? Sim, Raquel. Aí, por exemplo, ela vai engolir esse animal e depois ela vai ficar bastante tempo pra digerir. Aí ela fica, às vezes, até quase um mês aí se alimentar. Por exemplo, vamos pensar em proporções. A jiboia, acho que todo mundo conhece ali, né? Já deve ter visto uma jiboia. A jiboia, ela engole um rato inteiro, por exemplo, né? Então, pra ela digerir esse rato, ela vai levar bastante tempo. Então, depois ela demora um período pra digerir. Tá? Os lacertines são semelhantes a serpentes, quanto à constituição interna do seu corpo, tá? Reprodução, modo de vida. Só que eles vão se diferir pela forma de se locomover. Então, assim, eles possuem muitas características em comum com as serpentes, os lagartos, mas eles se diferem com a forma de locomoção, que são com pato-patas, tá? Apesar ainda de existirem espécies ápodas, né? Sem pernas, que vivem no solo, a maioria dos lacertines tem membros desenvolvidos pra correr, nadar e escalar. Então, dentro do grupo dos lacertines, a gente ainda tem alguns que são ápodes, ou seja, que não possuem patas, tá? Que se assemelham mais com os orfílios. Algumas espécies, como o teiu, apresentam uma língua longa e bipartida, que é esse aqui, ó, esse lagarto aqui, a língua longa, tá vendo? Bipartida, e ela, ele usa pra capturar o alimento, tá bom? Cerca de um metro e meio, mais ou menos. Ó, aqui. Serpentes peçonhentas, né? Que a gente fala muito de peçonhento, não peçonhento, peçonhento, não peçonhento. Ah, como é que eu vou saber que aquela cobra ali, ela é peçonhenta, né? Então, isso aí, primeiro que a gente tem que usar o termo peçonhento aqui, porque ela inocula veneno, tá? E não venenoso. Venenoso é o caso, por exemplo, do sapo, tá? Que é venenoso. Então, Caio, essa questão do formato da cabeça. Professora, o formato da cabeça é um critério pra avaliar se é ou não peçonhento? Por muito tempo se usou isso, né? Ah, aquele ali é peçonhento, né? Porque o formato é mais triangular até que surgiu uma espécie de de cobras que não eram peçonhentas que tinham cabeça semelhante. Então, nós temos características típicas das peçonhentas. Que entre os olhos e a narina, elas vão possuir um orifíciozinho, tá vendo aqui, ó, buraquinho, chamado foceta l'oreal. As peçonhentas possuem a foceta l'oreal. Então, o primeiro detalhe, nós temos aqui a Jararacuçu, que é extremamente peçonhenta, tá? E ela tem aqui a sua foceta z'ina l'oreal entre os olhos e a narina. Primeira característica. E a segunda delas é que elas vão precisar ter esses dentinhos bonitinhos aqui pra conseguir ir na clóvia l'oreal. Característica que a gente pode dar certeza são essas duas ali. Aí você vê uma cobra. Aí você vai chegar lá pertinho dela pra olhar pra ver se ela tem foceta l'oreal. Ou você vai pegar a cobra, vai abrir a boquinha dela pra ver se ela tem uns dentinhos pra ver se elas são peçonhentas. Então, a dica que eu dou. Viu cobra? Sai fora. Não vai querer bancar o biólogo, o especialista em serpentes e falar, não, aquela ali pode ficar tranquila. Que ela não é peçonhenta. Viu cobra, ó, sai fora. Por quê? No Brasil, nós temos 20 mil espécies de acidentes de ofídeos. Tá? A maioria deles acontece nos meses mais quentes e chuvosos. Esses acidentes ocorrem em todas as regiões. E são causados principalmente por quatro gêneros. Que é a micrurus, que é a coral verdadeira. Outra coisa, vocês viram que eu falei pra vocês do mimetismo lá. Nós temos a coral falsa. Ah, professora, como é que eu sei? Uai, a coral verdadeira tem forceta l'oreal. Só assim. Que tem aluno que olha a foto. Essa é falsa, essa é verdadeira. Mentira. Tá querendo bancar o biólogo esperto que nem o cara mais sinistro tem condição de olhar assim e falar essa é falsa verdadeira sem olhar a forceta l'oreal. Nós temos acrolato, acrotalus, que é a cascavela. Temos alaxésis, que é a surucucu. E a bóptrus, tá? Que está relacionada às jararacas. Jararaca, jararacuçu. Cara, na nossa... O nosso bioma é muito comum esse grupo de serpentes pessoais. Então, certo, por exemplo. Fui passear, fui fazer uma trilha. O certo é usar uma perneira. O que é a perneira? É uma estrutura de couro que você coloca do joelho para baixo. Que geralmente vai ser onde ela vai dar o bote. Entendeu? Se você está na mata, você, sei lá, esbarrou numa cobra, pisou numa cobra, ela vai dar o bote aqui na região da sua perna. Eu fiquei sabendo de uma história de uma mulher conhecida da família. Eu não conheço ela em si, não. Que ela tinha uma casa em Campinho dentro da mata. Foi para a casa de campo, né? Saindo do carro, pisou no chão, pisou no chão, uma serpente peçonhenta picou a perna. Quase morreu, tá, turma? Quase morreu. Foi, assim, salva aí por um tris mesmo. Não, ela não sendo peçonhenta, ô, Júlia, sem problema algum, porque ela não tem nem dente para fazer esse estrago todo, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muito, eu sou muito cautelosa, né? Eu não gosto muito de fazer muita trilha, dependendo do lugar. Por exemplo, eu faço trilha com vocês em Pedra Azul porque é um local que tem muito rotatividade de ser humano. Dificilmente vai ter uma cobra no meio da trilha, né? Agora, eu tenho umas amigas minhas que estão na Amazônia, já comentei com vocês, se eu não me engano, já comentei com vocês, cara, que eu estou acompanhando os stories delas, assim, eu fico, assim, impressionada. Elas vão fazer trilhas em Ponta Jararaca, assim, do lado, assim, entendeu? Estão lá, por exemplo, na Amazônia, para você fazer uma trilha dessas, tem que ter todo equipado porque olha o risco de acidente, né? Então, assim, é uma aranha caranguejeira, mais na frente é uma aranha caranguejeira, então são animais extremamente perigosos, tá? Quanto mais próximo da cidade, né? Esses parques, essas reservas biológicas, é mais difícil a gente ter esses animais, né? Porque, querendo ou não, coitados, eles, eles se assustam, né? Então, como se prevenir de picada de serpente? Isso aqui é muito importante. Olhe sempre com atenção às trilhas na mata ou no meio de lavouras, utilize bota de cano alto, tá? Ou caminhar, ou é ao caminhar por esses locais. Essas botas de cano alto de plástico também servem. Ou as perneiras, que eu falei com vocês. Não coloque as mãos em tocas ou buracos existentes no solo e nas árvores. Tem gente que é muito curioso, né? Viu um buraco pensando o que tem ali dentro. Então, use ruvas grossas nas atividades rurais ou de jardinagem. Evitar acúmulo de lixo, entulho, pedra, tijolo. Por quê, turma? Cada vez mais, nós estamos tendo desmatamento, né? As pessoas estão devastando as áreas. Esses animais, eles procuram um abrigo. Então, às vezes, ele vai para lá no quintal da sua casa. Na casa da minha avó, por exemplo, tem uma chácara, né? De frutas, de vez em quando aparece cobra, aí quando você vai ver é porque estão botando fogo na mata ao lado, entendeu? Então, elas buscam refúgio. Preservar os predadores naturais, né? Por exemplo, eu preciso preservar as corujas, os gaviões, as cílias, porque são eles que se alimentam dessas cobras, né? Eu fiz uma trilha, foi onde? Ah, foi no Caparaó. Caparaó. Eu fiz uma trilha que eu vi um gavião morto assim na trilha. E sim, cara, quando a gente foi ver, procurar, sabe por que o gavião estava morto? Surreal o que tinha acontecido. o biólogo do parque pegou, procurou, 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 procurou na patinha dele, tem até a foto, depois eu até mostro para vocês. Na patinha dele tinha a picada da cobra. O que o gavião fez? Ele pegou a cobra para se alimentar, mas acho que ele não pegou de um jeito correto, ele tem que pegar pela cabeça, né? Para ela não conseguir dar o bote. Ela conseguiu dar o bote nele e envenenou ele e ele soltou, com certeza ela sobreviveu, não conseguiu se alimentar e matou o gavião ainda. Sinistro, tá? O veneno dessas cobras é... mata mesmo. Nunca manusear uma serpente, nem viva e nem morta, né? Por quê? Os animais mortos, por mais que eles já tenham morrido, eles, dentro lá da sua... os seus dentes ainda têm veneno, então assim, eles... Pode acontecer um acidente, tá? E em caso de acidente, professora, tem que fazer o quê? Correr imediatamente, tá? Num hospital, procurar um... um local para fazer atendimento, tá? E assim, evitar que a pessoa ande, porque senão o veneno ele começa a se espalhar no organismo. Manter a pessoa em repouso e levar essa pessoa imediatamente para o serviço de saúde. Geralmente, nesses locais que tem essas trilhas, os postos de saúde já possuem os soros antiofíticos, que é o quê? Que é um soro específico feito pelo próprio veneno desses animais, que ele vai conseguir diminuir o efeito do veneno, tá? Só que tem um detalhe, é importante indicar na hora que você for ao médico qual foi a cobra que te picou. Tem esse detalhe ainda, né? Porque se você foi picado pela jararaca, você tem que tomar o soro para jararaca e não o soro lá para coral, por exemplo, tá? Então, assim, se não conseguiu ver a serpente, tem mais esse outro problema, né? Então, eu tô falando, fala a verdade, cobra não é uma coisa que vai ficar se brincando, tá? Ah, mas eu vejo lá esses vídeos, esses biólogos, cara, cuidado, que ali tem muita mentira por trás daquelas imagens, tá? Eu falo com vocês porque, às vezes, fica estigando a curiosidade de vocês, tem muita coisa ali, né, que não é feita daquele jeito não, tá bom? Vamos lá, como que ocorre, deixa eu ver o tempo, né, minutinhos, que já temos de finalizar, como que ocorre a reprodução desses animais? Eles apresentam sexos separados, tá? Macho e fêmea, fecundação interna e colocam ovos com casca, tá? Aqui nós temos aí uma tartaruga marinha, né, indo desovar, colocar os seus ovos, elas fazem buracos bem profundos, né, para colocar esses ovos, é, e o calor da areia faz esses ovos ir chocando, tá? Depois que esses ovos eclodem, que eles abrem, saem as tartaruguinhas aí e elas vão direto para o mar. É lindo, né, quando ocorre esse processo. Então, a maioria dos répteis colocam os ovos na areia ou na terra, tá? Depende do ambiente que eles vivem. Algumas serpentes têm o desenvolvimento dos ovos com embriões no interior do corpo da fêmea, tá? Então, são ovos e víparos, que nós já falamos sobre isso. Algumas, pode haver um ritual de acasalamento. Entre jacarés e crocodilos, na época da reprodução, as fêmeas são responsáveis pelo cuidado com os ovos, elas ficam lá chocando no ninho, tá? Enquanto os machos, eles vão defender o território, né, e buscar também alimento aí para alimentar a fêmea enquanto ela está nesse processo. Importância ecológica. São predadores de vários animais, né, então fazem um controle aí, por exemplo, de roedores, né, de ratos, por exemplo, de sapos, tá? Também transmitem doenças, né, aliás, também controlam a população de animais que transmitem doença, né, por exemplo, os ratos, né, que transmitem a leptospirose, então assim, às vezes as pessoas veem uma cobra e querem matar também. Não é o ideal, tá? As cobras, elas servem também para manter o equilíbrio ecológico. Anjibóia, por exemplo, por que você vai tirar a vida de anjibóia se ela só está ali se alimentando dos ratinhos, né? Tá vendo aqui ela se alimentando, como é que é interessante? Elas deslocam bastante mesmo a sua serpente, a sua mandíbula, tá? Para conseguir engolir o rato. E a presença dos répteis é muito importante, né, no controle das cadeias e terras alimentares. Por conta, turma, do que nós estamos sofrendo com desmatamento, as queimadas, nós estamos tendo uma redução, né, do habitat desses animais e a gente sabe que quando reduz o habitat, a gente corre o risco de extinção. Por muitas vezes, esses animais, eles vão parar, aquilo que eu falei com vocês, lá dentro das nossas residências, mas é porque está havendo destruição do habitat natural desses seres vivos, tá? Outra coisa que acontece é que, por exemplo, a introdução de espécies de vassoura, né, quando a gente retira o indivíduo da natureza, né, e coloca em um outro ambiente, pode ocorrer também um desequilíbrio ambiental. isso pode acontecer também por conta desses animais estarem buscando aí um local mais seguro, tá? Jacarés, né, nós já temos jacarés que são criados com finalidade para alimentação humana, tá, para se alimentar da carne do jacaré, que dizem que é muito saborosa, alguns são criados em cativeiros também para estar usando para confecção de roupas, sapatos, acessórios, então tem uma importância econômica também, né, para os humanos, e alguns répteis são alvos de biopirataria, tá, alguns são muito visados pela indústria farmacêutica, que vão utilizar eles como matéria prima mesmo para fazer alguns medicamentos, por exemplo, a toxina produzida pela geraraca deu origem ao medicamento para controlar a pressão arterial, olha só que interessante, né, e possui uma ação anestésica, não, e um outro medicamento que possui a ação anestésica foi retirada cascavel, então, jararaca e cascavel já são serpentes que têm o poder, né, aquisitivo alto, ah, encontrei uma jararaca, vou vender, muitas pessoas fazem isso, tá, ao invés de criarem cativeiro para fazer o uso dessa substância. Então, a conservação das serpentes pessoentas brasileiras também preserva o potencial farmacêutico, né, e socioeconômico de suas toxinas. A gente tem que entender que, ao cuidar, né, também das nossas serpentes pessoentas, nós estamos cuidando das nossas fontes de matéria-prima aí para produção de medicamentos. só que não pode ser de forma da forma que a biopirataria é feita, né, porque os recursos biológicos eles vão se esgotando. Eu não posso ir lá dentro da Amazônia e sair catando todas as jararacas para fazer remédio, né, quem tem a questão também do uso sustentável, né, dos recursos como eu sempre trabalho com vocês. Usando os recursos sustentáveis são outros clientes, tá bom? Turma, alguma dúvida até aqui? hoje foi corrido para dar conta, né, muito conteúdo. Foi o seguinte, eu vou pesquisar alguns vídeos interessantes aqui para vocês e mando lá pelo Positivo On, porque não vai dar tempo de eu passar aqui para vocês. Aí quem quiser, quem tiver interesse de assistir, assista lá, tá bom? Eu vou colocar para vocês lá agora. Pode ser assim. Ficou alguma dúvida sobre os répteis? Não? Pena que foi rápido, né, 50 minutos passam tão rapidinho. Então, tudo bem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.